Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo toda semana você já sabe, confere as principais informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica com a gente porque o programa já está no ar. Criminalização da violação das prerrogativas é destaque na sessão do Conselho Pleno de Outubro. A extensão da vitória da advocacia com a criminalização da violação das nossas prerrogativas é algo que pode ser marcante, pode ser, eu digo pode ser, condicionando, porque entendo que há uma nova batalha a ser travada. Mas o que não impede é de hoje, de forma consolidada, fazermos na abertura dessa sessão uma saudação a essa vitória. Conselho Federal marca os 31 anos da promulgação da Constituição da República. A Constituição tem esse papel de ser o elo a unir a sociedade brasileira. Então, convencer a sociedade, atrair a estima da sociedade brasileira para a Constituição e o apoio dela para a importância de mantermos intactos os dispositivos constitucionais é fundamental para a preservação da democracia brasileira. OAB defende a regulamentação da cannabis para fins medicinais. Procurar, implementar e efetivar o direito que essas famílias têm de buscar o mínimo para conferir a essas pessoas que padecem com algumas patologias o mínimo de dignidade para essas pessoas. E ainda, o AB vai ingressar com ação no STF contra a graduação em direito à distância. Confira agora o resumo da última semana da Ordem. O Conselho Pleno do mês de outubro foi de celebração. A grande conquista da advocacia brasileira foi comemorada mais uma vez. A criminalização da violação das prerrogativas dos advogados e advogadas marca a história do Conselho Federal da OAB. Dever cumprido. Essa foi a sensação dos conselheiros e conselheiras da OAB na última sessão do pleno. Afinal, a luta pela criminalização das prerrogativas foi árdua. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, deu destaque para essa vitória do Estado Democrático de Direito. Essa é a primeira sessão nossa após uma vitória, entendo eu e acho que entendemos nós e a reação das corporações ou de exceções e minorias dentro das corporações mostra que a extensão da vitória da advocacia com a criminalização da violação das nossas prerrogativas é algo que pode ser marcante, pode ser, eu digo pode ser, condicionando, porque entendo que há uma nova batalha a ser travada. Mas o que não impede é de hoje, de forma consolidada, fazermos na abertura dessa sessão uma saudação a essa vitória. Eu queria agradecer a todos, já fiz isso pelas redes sociais, pelo grande esforço que foi realizado, principalmente junto ao Parlamento. Todos ajudaram muito. Pela primeira vez eu vi funcionar e agradeci isso lá em Santa Catarina, nosso Rafael Horn, a rede social de uma maneira construtiva, ela foi algo que nós estamos tentando construir aos poucos, ela foi contaminando conselheiros federais, conselheiros seccionais, presidentes de subsessão, dirigentes de subsessão, advocacia e essa rede foi se comunicando com os deputados. O presidente da OAB, ao lado dos conselheiros federais, reforçou que a luta em defesa das prerrogativas da advocacia brasileira veio de uma longa jornada e que se deu início na gestão de Cláudio Lamacchia. Eu não poderia fazer isso dessa cadeira sem dividir algo que entendo que é da natureza desse cargo. Este é um cargo de continuidade. O nosso processo político, com vícios e qualidade, gera a transitoriedade de todos nós, muito breve, e gera verdadeiramente a construção perene da entidade. Nenhum de nós, por maior que tenha sido, é maior do que a entidade, mas nenhum de nós é autor propriamente de fatos solitários, nunca. E essa luta, essa luta, ela não existiria sem o trabalho de todos que trabalharam na gestão de Cláudio Lamacchia. E foi num momento desse, numa madrugada, numa madrugada no parlamento brasileiro, Cláudio Lamacchia, bastante angustiado com essa perspectiva de levar à frente esse sonho que era criminalizar a violação de prerrogativa para que nós pudéssemos viver dias melhores na nossa profissão. Nós debatemos e ali ele conversava com o deputado Onix, à época, deputado Onix, Lorenzoni, que levou o tema para as 10 medidas. E eu conversava também, sempre a pedido do Lamacchia, com o deputado, à época, Marum, Carlos Marum, que era do meu estado e que era um bravo defensor das causas da advocacia, antes de se tornar ministro, no governo Temer. E foi naquela madrugada que nós conseguimos, numa articulação política, comandada pelo presidente Lamacchia, inserir esse texto dentro das 10 medidas, que depois foi votado tanto na Câmara quanto no Senado. E aí nós tivemos este arcabouço jurídico. O membro honorário, Vitalício, foi homenageado no auditório da Ordem. Como a sua diretora, eu me arroguei da condição da palavra e da voz aqui para agradecer. Te agradecer por todos os feitos, mas por um específico em nome das mulheres, das mulheres advogadas de Brasil. E eu falo aqui, nosso presidente do FIDA, Felipe Sarmento, naquele dia memorável que nós estávamos lá na sua sala, não esqueço, presidente Lamacchia, do dia que foi que nós conseguimos aprovar a alteração da nossa legislação para tornar obrigatória a cota de gênero no âmbito da OAB. Isso foi um... Uma conquista que realmente, como bem lembraste, veio de várias outras gestões, uma conquista que foi construída por todos os presidentes que passaram por esta casa, nesse momento em que nós estamos aqui a comemorar essa grande vitória, Ari. Uma vitória que você também teve um papel destacado, porque você, dentro do Parlamento, foi um gigante que sempre esteve a manter viva esta luta também perante os parlamentares. Eu quero dizer que todos nós, advogados, advogadas brasileiros e brasileiras, todos nós temos que comemorar muito, reconhecer o trabalho que todos os dirigentes de ordem realizaram, que todos os presidentes realizaram, mas especialmente o trabalho do nosso querido presidente, Cláudio Lamacchia, porque essa foi a grande bandeira da sua gestão. Parabéns a todos vocês. O presidente da CONCAD e também do FIDA saudaram Cláudio Lamacchia. E realmente foi um presidente extraordinário, numa quadra histórica tão difícil, de tanto conflito, de tantas confusões, de tantos impeachment, do país sendo passado a limpo. E só para concluir, seguindo, eu não sou frasista, mas a gratidão é a memória do coração, como diz você, a gratidão é dívida que não prescreve, e eu cunhei uma, que eu digo que a gratidão é dívida que não se cobra, porque senão não é gratidão. Então, receba toda essa nossa homenagem como gratidão, que não está sendo cobrada, mas é pagamento espontâneo, é cumprimento espontâneo de tudo que você merece. Como coordenador do CONCAD, presidente, não posso deixar de destacar a sua conquista na última gestão, quando foi à tribuna do STF requerer e pleitear a imunidade tributária das caixas de assistência, porque poderia acabar, não somente com as caixas de assistência, como todo o sistema OAB, tamanha era a dívida tributária que poderia ser criada dentro daquele momento. Em meio à emoção, Lamarck agradeceu a todos pelo reconhecimento. Homens e mulheres guerreiros que fizeram com que efetivamente este sonho, que era um sonho nosso, da advocacia brasileira, se tornasse uma realidade. E aqui quero lembrar Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. E nós fizemos, todos nós fizemos, fomos nós, dirigentes de ordem, pessoas que muitas vezes deixam as suas famílias, o seu escritório, a sua atividade profissional para se dedicar de forma efetiva à nossa instituição. Mas eu quero aqui também agradecer um outro contingente fundamental para que a nossa instituição, para que a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial para que o Conselho Federal da OAB, seja de fato reconhecido da maneira que é. Eu falo dos colaboradores da nossa instituição, os colaboradores da OAB. Se nós estamos hoje comemorando mais um ano da Constituição Federal, nós estamos aqui comemorando o Estado Democrático de Direito com aprovação desta lei. Porque não há ampla defesa contraditória devido ao processo legal sem que haja respeito às prerrogativas da nossa profissão. E aqueles que dizem que esta lei veio para ameaçar magistrados, para ameaçar agentes públicos, eu tenho sempre dito, em todos os momentos que sou questionado, tenho dito, presidente Felipe, que aquele que não descumpre a lei não tem o que temer. O membro honorário Vitalício recebeu uma placa em agradecimento aos trabalhos prestados em pró da legislação que criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados e advogadas. O aniversário de 31 anos da promulgação da Constituição Federal também foi celebrado pelo Conselho Pleno da OAB. Neste mês de outubro, a promulgação da Constituição da República completou 31 anos. Em comemoração durante o Conselho Pleno, um vídeo marcou a importância da Carta Magna para a sociedade brasileira. A Constituição tem esse papel de ser o elo a unir a sociedade brasileira. Então, convencer a sociedade, atrair a estima da sociedade brasileira para a Constituição e o apoio dela para a importância de mantermos intactos os dispositivos constitucionais é fundamental para a preservação da democracia brasileira, do Estado democrático. Então, eu acredito muito, firmemente, que uma grande campanha junto à sociedade brasileira sobre a importância e o valor da Constituição é fundamental. Ainda durante o Pleno, foi enfatizada a importância da OAB na construção da legislação brasileira. A OAB vem cumprindo o seu papel e hoje nós temos, no Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria Constitucional acompanha 274 casos no Supremo Tribunal Federal. Sendo que, atualmente, a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais analisa 154 processos. Todas as matérias que chegam à Procuradoria são remetidas pelo Plenário do Conselho Federal ou pela Diretoria da OAB Nacional. Então, percebam que, pelos números, a importância do protagonismo da OAB na atuação do Supremo Tribunal Federal. E, este ano, já tivemos várias vitórias interessantes e queria destacar algumas. A OAB conseguiu, por seis votos a quatro, no Supremo Tribunal Federal, a garantia de que a correção dos créditos contra a Fazenda Pública, das ações contra a Fazenda, contra o poder público, serão utilizados, na correção, o índice da inflação e não a TR. Fomos ao Supremo para exigir que os membros do Ministério Público e os membros da magistratura também se submetam aos detectores de metais. Ou todos se submetem ou ninguém se submete, porque a advocacia não é menos importante do que os membros da magistratura e do Ministério Público. Voltamos do intervalo com mais detalhes do Conselho Pleno de outubro. Temas importantes para a sociedade também foram votados pelos conselheiros e conselheiras federais. A regulamentação da cannabis para fins medicinais e científicos foi amplamente discutida no Conselho Pleno. Por unanimidade, o plenário votou a favor do ingresso da OAB Nacional como amicus curi na ação direta de inconstitucionalidade, que tem em relatoria da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil atenta a dignidade da pessoa humana e ingressará como amicus curi na ADI 5708 de relatoria da ministra Rosa Weber para procurar implementar e efetivar o direito que essas famílias têm de buscar o mínimo para conferir a essas pessoas que padecem com algumas patologias um mínimo de dignidade para essas pessoas. O Conselho Pleno também decidiu criar uma comissão especial para acompanhar o processo de regulamentação da cannabis medicinal junto ao Judiciário Legislativo e Executivo. Também foi aprovada pelos conselheiros e conselheiras federais a nova organização do sistema de ensino da OAB, com a criação da ESA Nacional. Agora, a Escola Nacional de Advocacia passa a ser Escola Superior de Advocacia Nacional. O novo provimento potencializa a atuação das escolas superiores dos conselhos seccionais para fomentar a educação continuada da advocacia brasileira por meio de intercâmbios, convênios e muito mais. Durante a sessão, a diretoria da OAB entregou aos conselheiros e conselheiras federais o bóton em comemoração ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. Esses meses marcam as campanhas de prevenção ao câncer de mama e também de prevenção ao câncer de próstata. É a OAB reforçando o cuidado com a saúde da advocacia brasileira. Na pauta do Conselho Pleno de outubro ainda estavam as eleições e a proposta de paridade para as composições do CNJ e do CNMP. Confira. O Conselho Federal da OAB vai propor ao Congresso Nacional um novo organograma na composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Pela proposta, o CNJ passaria a ter, além dos 15 conselheiros de agora, mais um advogado indicado pela OAB, um servidor público do Poder Judiciário e mais um cidadão de notável saber jurídico e de reputação ilibada indicado pelo Congresso Nacional. A proposta para o Conselho Nacional do Ministério Público fica assim. Além dos 14 membros atuais, mais um advogado indicado pela OAB e um cidadão de notável saber jurídico e de reputação ilibada, escolhido de forma alternada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Para a OAB, a alteração na composição traz paridade nos conselhos. É importante porque efetivamente quando se trata de controle externo, o que se exige é que nós tenhamos no âmbito desses conselhos julgamentos que sejam menos contaminados pelo viés corporativo. E dessa forma nós teremos uma representação da sociedade civil que servirá como um antídoto a eventual direcionamento corporativo das decisões de ambos os conselhos. A OAB Nacional decidiu ingressar com pedido de amicus curi na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de candidatos sem filiação partidária concorrerem a cargos políticos, as chamadas candidaturas avulsas. Houve uma coincidência entre as dez audiências que o Conselho Federal realizou nas seccionais e uma marcação de uma audiência pública pelo ministro Barroso. Ele marcou no dia 9 do 12 a audiência para tratar de um tema específico que nós estamos tratando, que são as candidaturas independentes. Então houve essa coincidência, aliás, uma boa e feliz coincidência. E com isso nós trouxemos aqui para o pleno na data de hoje a possibilidade de nós intervirmos neste recurso extraordinário que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal para exatamente discutirmos as candidaturas avulsas. Nós apuramos nas audiências realizadas que existe um posicionamento na maioria contrário à candidatura independente exatamente pela opção do nosso constituinte, que é de exigir que qualquer candidato esteja filiado a um partido político. Então essa exigência constitucional, ela seria incompatível com candidaturas independentes ou candidaturas avulsas. Chegou a hora de falarmos sobre a mulher advogada. O projeto Mulheres está selecionando artigos de advogadas para publicação sobre meio ambiente e mineração. Os artigos selecionados vão compor o volume 2 da obra Recursos Naturais e Meio Ambiente Sob a Óptica Delas. Confira mais detalhes comigo. O projeto Mulheres é uma parceria da Comissão Nacional da Mulher Advogada e da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB. Os textos inéditos devem ser encaminhados até o próximo dia 25 de novembro para o e-mail que aparece aqui na sua tela. MulheresMúltiplas, arroba, insighttedex.com.br. Participe e boa sorte. Um canal de atendimento 24 horas. É isso mesmo. Agora as advogadas amapaenses contam com um novo serviço de denúncias. Vamos ver como funciona. As denúncias de violação de prerrogativas ou de violência contra a mulher advogada podem ser feitas por meio de um aplicativo de celular, um canal de funcionamento 24 horas. Esse plantão OAB Mulher, ele atenderá ocorrências de violência obstétrica, acusações de assédio e preconceito, violência doméstica e violência e violações no exercício da profissão. Um grupo formado também por mulheres advogadas que levará não só apoio e amparo jurídico, mas também sentimental às nossas colegas. A intenção é que por meio do canal, as mulheres advogadas sejam amparadas de maneira ágil e eficiente. Que nós possamos atuar de forma efetiva, garantindo a seriedade e comprometimento na advocacia e aí feminina. Avançando cada dia a fim de melhorar e atuar efetivamente quando esse direito for ofendido. O disco e denúncia do plantão OAB Mulher no Amapá é o 96991360633. Lembrando que o serviço funciona 24 horas. A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais se reuniu para deliberar um assunto importante para toda a advocacia brasileira, o ensino jurídico. O Ministério da Educação está criando o ensino à distância para cursos de bacharelado. A Ordem dos Advogados do Brasil vai ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra essa proposta. A reunião da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais aconteceu na sede do Conselho Federal. Na pauta, uma demanda importante do Conselho Pleno da Ordem. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra a graduação em direito à distância. Segundo o presidente da comissão, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o objetivo da OAB é não vulgarizar o ensino jurídico. Não há um ganho para a sociedade com o ensino 100% à distância. Por isso, o plenário do Conselho Federal da OAB já havia autorizado que a Comissão Constitucional da entidade envidasse estudos para o ajuizamento da ação cabível perante a instância competente, no sentido de questionar a implantação no Brasil como pretende o MEC do ensino à distância no bacharelado de direito. O Conselho Federal da Ordem recebeu dois projetos muito especiais vindos de Rondônia. É o OABzinho e o OAB Vozinho, iniciativas que acolhem crianças e idosos em diversas ações sociais. Numa apresentação lúdica, os conselheiros e conselheiras federais puderam conhecer a iniciativa que nasceu na subsessão de Ariquemes, em Rondônia. Os projetos AOBzinho e AOB Vozinho começaram em 2016. De lá para cá, muitas ações já foram realizadas, principalmente em bairros carentes. Nós já fizemos várias campanhas, entre elas, no Natal, que é compartilhe a fortuna do amor com os OAB Vozinhos, uma forma de reduzir esses reflexos negativos do abandono afetivo, familiar e também social. A campanha também do cidadão OABzinho nas eleições, se liga o seu voto, define o meu futuro. Campanhas em proteção à infância, em combate aos maus tratos, a erotização precoce. campanhas do Maio Laranja e inúmeras outras, todas em que ressalta a defesa e a proteção integral da criança, que deve ter prioridade absoluta. Ações que transformam a vida não só daqueles que recebem carinho e apoio, mas também de quem dedica um pouco do seu tempo em favor do próximo. Esse projeto, a princípio, ele visa ajudar a sociedade. Agora, como a gente está envolvido diretamente nele, eu vejo que os principais beneficiados somos nós, porque ele irradia amor para todo lado. É isso que a nossa sociedade precisa, a gente se sente amado, a gente ama, e é algo inexplicável, algo assim, mágico, divino mesmo. Não tem como dizer a extensão total dele, mas sim aquilo que nós sentimos, que ele é bom, que ele leva amor por onde passa. Durante as apresentações, os mascotes e voluntários ensinam crianças e idosos um pouco mais sobre o direito, a advocacia e a própria missão da OAB com a sociedade. A maior sensação que temos é de gratidão. Gratidão pela oportunidade que Renata e Mauro nos deram de contribuir e levar a expansão desse projeto até a Seccional Rondônia, e de lá agora, alçando voos mais altos, chegando à pretensão de disseminar os princípios e os bons princípios de convivência do OABzinho no Brasil inteiro. Com tanto sucesso, a Seccional da OAB em Rondônia quer ampliar o projeto para os demais estados. O OABzinho e OABzinha leva noções de cidadania, noções de amor efetivamente às crianças, aos adolescentes. Hoje é uma grande realidade isso na Seccional de Rondônia, e agora nós temos a oportunidade de trazer isso para o Brasil, para todas as outras seccionais e para o Conselho Federal. O OABzinho leva a OAB para dentro das escolas, leva todas as comissões. Junto com o OABzinho vai também a Comissão de Defesa da Cidadania, vai também a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão dos Jovens Advogados, ou seja, há uma integração de todos os atores da OAB dentro das escolas. E hoje, o OABzinho e a OABzinha não é mais, ela é chamada para comparecer aos eventos. Um projeto de cidadania, a OAB realmente cumprindo o seu papel em defesa da sociedade e fortalecimento da cidadania e buscando naturalmente ver uma sociedade mais feliz. Os conselheiros eleitos pela OAB para o Conselho Nacional de Justiça foram nomeados. Confira. Os advogados André Luiz Godinho e Marcos Vinícius Jardim Rodrigues foram nomeados no Diário Oficial da União para as vagas da advocacia no CNJ. André Godinho foi reconduzido ao cargo, enquanto Marcos Vinícius assume seu primeiro mandato. Ambos foram aprovados após a batina no Senado Federal. Além deles, as conselheiras Fernanda Marinella e Sandra Krieger foram nomeadas para o Conselho Nacional do Ministério Público pelo Diário Oficial da União no último dia 9. Esta é a primeira vez que duas advogadas ocupam os cargos. Os conselheiros e conselheiras têm um papel fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. E este OAB Nacional termina aqui. Obrigada por sua companhia. Quer conferir tudo o que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real? Segue a gente nas redes sociais. E para sugerir uma pauta para o próximo programa é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho